Muitas pessoas encontram a superação na arte, na música, na dança e em diversas outras coisas. Muitas pessoas também encontram a superação no pedal. Hoje, nós estamos com um colega de trabalho, o locutor Célio Santos. Ele que encontrou a superação através do pedal. E hoje ele vai contar um pouco da história dele, para que nós possamos conhecer. Célio, conta para nós um pouquinho da sua história, desde quando você começou no pedal e o porquê você começou no pedal. Então, Paulinha, até então eu não pedalava com tanta frequência, igual o pedalo hoje. Mas eu tive um sério problema de saúde. O nome desse problema, sei que algumas pessoas não vão entender. Mas é só pesquisar no Google aí, tá pessoal? Discopatia degenerativa incipiente com hérnia discal. Causa encurtamento nos nervos das pernas. E com isso, com o passar do tempo, foi se agravando, foi se agravando, né? A tendência, segundo alguns médicos, era... A tendência era parar numa cadeira de rodas, na verdade. Mas quando descobri o problema, eu perguntei na época ainda para o médico, quais tipos de exercícios que eu poderia fazer, né? Para ajudar, além de uma fisioterapia, um pilates. E ele falou para mim que... Eu perguntei para ele, na verdade, se eu podia pedalar. E ele falou para mim que seria muito importante eu pedalar, fazer caminhadas, enfim. E aí foi na onde que eu comecei a praticar o pedal, né? Como eu já disse, antes disso eu... Eu achava coisa de louco, essa coisa de, né? Viu o pessoal pedalando por aí e tudo mais, mas enfim. Eu comecei aos pouquinhos, né? E fui pegando gosto pela coisa. E com isso foi me ajudando, né? Junto com a fisioterapia, junto com o pilates. Aí depois a bike, eu fui pegando gosto pela coisa. E assim, nesse tempo aí conheci também outras pessoas que também... Viam se superando também de outros problemas, né? Então assim, e hoje para mim se tornou um vício, né? Falo que é um vício, um vício muito bom. Um esporte maravilhoso. Confesso que hoje eu não vivo mais sem. A bike, né? Sem pedalar nos finais de semana. Se bem que a bike, na verdade, ela faz parte do meu dia a dia, né? Minha ida e vinda para o trabalho. E também para o meu momento de lazer, enfim. Nos finais de semana também. Quando você decidiu, então, começar a pedalar, começar a fazer parte, né? Começar a praticar esse esporte, qual foi a reação das pessoas? Você teve o apoio da sua família, dos amigos? Você fez novas amizades a partir do momento em que você começou a prática do ciclismo? Sim, conheci pessoas no começo, né? Que me deram maior força também. Porque a classe dos ciclistas, assim, não só do meio ciclístico, entre outras coisas também. A gente vê que há uma união, né? E conheci sim pessoas lá no começo. A minha família me apoiou bastante. Principal responsável, né? Por eu ter chegado onde eu cheguei hoje, né? E conhecendo alguns amigos lá no começo, né? E a gente vai aprendendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Mas o apoio dos amigos é muito importante também. Isso com certeza. Célio, e devido a essa dificuldade que você teve, um problema de saúde, você poderia voltar a andar, assim, pelo laudo médico, você ia poder voltar a andar normalmente? Ou você ia ficar com dificuldades? Você ia poder também, poder pilotar uma moto, dirigir um carro? Teve essas complicações ou não? Então, até hoje existem, sim, algumas limitações. Moto, por exemplo, eu não consigo pilotar uma moto, né? Um carro, eu já consigo. Para vocês verem, independentemente do problema, tem coisas que a gente não consegue fazer. Mas quem me viu antes e quem me vê hoje, fala, caramba, como que você conseguiu chegar até onde você chegou? Primeiramente, determinação, você tem que ter foco, porque senão, cara, fica difícil. Me lembro quando eu comecei a fazer fisioterapia, eu praticamente cheguei lá travado. Eu não conseguia fazer caminhada. Os profissionais, independentemente dos profissionais, eles fazem a parte deles. Mas nós também temos que dar o nosso melhor. Nós também temos que nos forçar, porque senão não adianta nada, né? Aí fica difícil. Qual foi o seu maior desafio quando você começou a prática do ciclismo? Perca de peso. Eu estava muito acima do peso. 90 quilos, para quem tem 1,65m. Ainda tem alguns amigos assim, não vou citar nomes aqui. Eles falam, caramba, como que você conseguiu chegar a esse peso? Mas não parece, mas é verdade. Hoje, eu estou com 71 quilos. Eu precisei... No começo, o primeiro desafio foi perder peso. Estava começando, era novo ali no pedal, então eu precisava perder peso. E aí com isso foi difícil, não foi fácil, né? E com isso eu fui perdendo peso. Quando nós passamos por esses problemas, o que acontece? A gente tem que se acostumar com várias coisas, né? Eu sempre digo que os problemas aparecem na vida da gente para nos dar lições, né? Muitas vezes, lições dolorosas, né? Mas com tudo isso vem um aprendizado. E hoje, eu vejo assim que hoje eu cuido mais da minha saúde do que eu cuidava antes. Hoje, ainda que existem essas limitações, eu me sinto melhor do que antes. de toda essa turbulência, né? Que eu passei, que eu vivi. Sério, você contou para nós que, através do pedal, você superou essa dificuldade que você tinha. E a respeito, assim, se caso hoje você parasse de praticar o pedal, isso te acarretaria algum problema? Ou não? Seria tranquilo? Sim, com certeza vai, iria voltar. Não com intensidade como começou, né? Mas hoje eu não posso parar mais de praticar esses exercícios. Não vejo isso como um problema, e sim uma solução, né? Porque é o que está me ajudando, na verdade, né? Me ajuda todos os dias, né? A essa questão. E você tem algum conselho para o pessoal de casa que está nos assistindo? Para que venham começar a praticar esse esporte? O conselho que eu dou para as pessoas é que, independentemente de qualquer coisa, primeiramente, como a gente sempre fala, né? Foco, força e fé. Não desanime jamais, tá? No começo, não é fácil. Mas se você, primeiramente, colocar nas mãos de Deus e dizer, eu vou conseguir, pode ter certeza que vocês vão conseguir, sim. Basta acreditar.